Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês Ah mano, na hora que eu vou começar, os caras mandam mensagem no meio da tela e é foda Se tiver um vento aí batendo no microfone, fica muito quente É o seguinte, hoje como eu prometi pra vocês, eu vou estar dando algumas dicas de roleplay Pra vocês não ficarem fazendo muito anti-RP, cara Demorou? Então vamos começar, hein? Vamos começar Então vamos começar pelo o que é roleplay, mano? O que é roleplay? Roleplay é você interpretar um personagem como se fosse vida real, cara Então é o seguinte, tudo que der pra fazer na vida real, você tem que fazer aqui no jogo E não é pra você fazer qualquer coisa no jogo achando que é vida real Deu pra entender? Opa, tranquilo O parceiro Dá o papo aí, mano Foi uma ordem naquela hora ali, mano, o cara louco lá, mano, tirando você lá sem motivo De boa, de boa Tá ligado que tu já manja aí do como é que procede, então demorou, mano Valeu aí Não, cara, monte de RP, mano, do nada, se eu fui lá perguntar a parada, o cara tinha tirando Exatamente, mano, é foda Vou lá, vou lá, vou aí Valeu, valeu, mano, é nóis Então, só pra deixar bem claro Eu fui pedir uma informação a esse cara E o amigo dele que tava dentro do carro com ele, meteu o bala em mim Sem nenhum motivo E se minha vida ali no canto superior direito tá um pouquinho baixa Sem nenhum motivo Isso aí é anti-RP Isso aí é ban Isso aí é ban Isso aí é motivo de ban Mas aí esse moleque aí falou que não ia andar mais com ele e tal Que ele tava dando tiro uns dos outros Então, tá de boa Eu não vou denunciar, não Então, como eu tava falando É pra você interpretar a vida real, cara Só pra você fazer isso Uma coisa que não dá pra você fazer na vida real Você não vai pegar uma bicicleta E subir essa montanha aqui na vida real Você vai Olha como é que tá a montanha, ó A quase 90 graus, mano Então você não vai fazer isso aqui, ó E ficar subindo Eu vou só demonstrar pra vocês Pra vocês não fazerem isso aqui, ó Não pode fazer isso aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Olha lá Nunca na vida real Alguém vai conseguir fazer isso aqui, cara Nunca Olha como é que tá a montanha Tá a 90 graus, cara Nem aqui, nem ali, ó Aqui não tem como você subir, mano Não tem como você subir O que você vai ter que fazer? Você vai ter que seguir estrada, velho Segue a estrada aqui, ó Continua Eu sei que é difícil pra vocês E eu já peguei o caminho errado, ó Aí você vai ter que voltar E pegar o caminho certo Demorou? Eu sei que é difícil pra vocês no início Que vocês já estão acostumados a fazer essas porcarias, né Mas é como eu falei Isso aqui é servidor de roleplay, mano Mas tem que seguir o RP Então é isso O básico é isso do roleplay, mano Você interpretar a vida real aqui no jogo Não é pra você ficar fazendo babaquice Como se fosse o servidor de mata-mata Que eu acho que aquele servidor que eu tava jogando antes Era de mata-mata Eu não percebi que era de roleplay, ó Você sobe a estrada Vem por aqui De boa E continua Faz a sua entrega Esse servidor aqui que eu não falei É BVO, mano Cara, mas é bem provável Que eu não vá jogar aqui, velho A não ser que vocês me ajudem Ó, esse aqui é um corta-caminha Que muita gente faz, ó Isso aqui não pode, mano Olha como é que tá a montanha aqui Ó 90 graus também Mas aqui na frente Se eu não me engano Dá pra subir, mano Deixa eu ver aqui Ó, aqui dá, ó Olha aqui como é que tá baixinho Ó Tá baixinho, ó Eu não vou nem apertar W toda hora, ó Vou deixar ele sozinho subir, ó Sozinho Ó Sem apertar W Quer dizer, eu deixei o W apertar Não fiquei apertando toda hora, ó Ó Aqui eu já não sei se dá pra subir, mano Vou continuar aqui Que é o local certo que todo mundo faz, ó Continua reto aqui Ó De boa De boinha, ó Você vê que não tem esforço nenhum do personagem Ele não tem que ficar apertando assim, ó W, ó Igual um louco pra poder subir Quer ver? Agora eu vou deixar o W apertado lá naquela montanha Vamos ver se ele vai Vai subir de boa Quer dizer, deve subir porque o jogo, né O jogo é feito pra cima, ó Ó Ó, não sobe, ó Não sobe Tá deixando o W apertado, ó Não sobe, ó Então não tem como você subir, mano Esse aqui é um dos básicos pra você entender o que é roleplay, mano Demorou? Eu sei que é chato explicar Mas é bom Eu tenho um vídeo só explicando o que é roleplay, mano Aí se o cara fala assim Eu não sei o que é roleplay Aí manda ver o vídeo, mano Aí já encostei aqui Já ganhei uma graninha de boa Agora eu tenho que voltar Ah, então essa parte já tá meio explicada Não é o que é roleplay Tem que interpretar Ah, vamos para a segunda questão, mano O que é RDM? Rundle Deathmatch, mano Rundle Deathmatch O que acontece muito, muito no servidor de MTA Acontecia muito no servidor de Fiverr no início Mas isso acabou Quase que é difícil se encontrar isso Mas é que acontece muito Rundle Deathmatch É você matar o cara à toa Sem motivo nenhum E o cara meteu bala Isso não pode, mano Isso é ban Isso é ban na hora Isso não pode O que você tem que fazer é o seguinte Você tem que abordar o cara Render Rende o cara Faz o roleplay ali Passa o dinheiro Essas coisas e tal Caso ele não te obedeça Caso ele faça alguma coisa que Sei lá, chame a polícia Aí sim, você tem a opção de fazer isso Mas você vê Eu tô parado bem aqui Igual aconteceu com o cara ali Que chegou pedindo desculpa, né Eu tô parado aqui Do nada Eu vou chegar pro cara Ô mano, deixa eu te perguntar uma parada Antes de eu falar O cara já meteu bala em mim Sem motivo nenhum Sem fazer nada Isso é anti-RP, mano Isso aí não pode Você tem que abordar o cara Fazer o RP com o cara Aí que se acontecer alguma coisa Aí sim Você Pega e toma as providências Agora é o seguinte Eu posso sair da bike aqui, mano Deixa eu ver aqui Entrega aqui em cima, né Você saiu do veículo O serviço foi cancelado Beleza Então eu tenho que subir de bike aqui Aí já é um erro do servidor, mano Que é um erro do servidor Eu tenho que entregar uma parada aqui, mano Nessa casa E eu não tô vendo como É o que? Aqui atrás? Vamos ver Vamos ver Mas aí é foda, né O cara botou uma marcação aleatória Já era Já perdi o trampo Vou ter que voltar lá Aí é difícil, né Aí o cara não ajuda também Vambora Então é isso mesmo, cara A RDM é isso Você não pode chegar e atirar no cara Você tem que abordar Chegar e falar assim Quer ver? Você sai do carro Puxa a arma Aí irmão Levanta a mão Passa o dinheiro Passa o dinheiro Tal Esse aqui é um dos RP Que você pode fazer Passa o dinheiro Faz o negócio Aí você pede Passa mil Aí o cara não tem Ah, eu tenho 300 Você vai e tá Beleza Passa o dinheiro Libera o cara e vaza, mano Agora se o cara ficar Dando gracinha Fazendo aquelas coisinhas Você tá ligado Tipo, você tá roubando Tá roubando o cara Aí o cara Aí você chega Dá umas 300 contas aí Ele fala Ah, aqui o quê, tiozão? Sai daqui Não sei o quê Vou te dar porcaria nenhuma não Dando aquele de machão Aí, mano Aí você pode pipocar o cara, né O cara não tá obedecendo a sua ordem É isso que acontece na vida real também, né Se o cara vai te roubar E você não ficar dando de machão Pra cima dele Vai te dar um Vai sentar um aço em você É a vida, né Deixa eu descer aqui E pegar o trampo lá de novo Então, esse é um Um exemplo, cara Um exemplozinho Como eu falei pra vocês É básico Senão o vídeo vai ficar muito longo Uma outra Uma outra coisa É o VDM O que que é? É Veículo Deathmatch É você Simplesmente entrar no carro Atropelar o cara Por atropelar Só pra matar o cara Tá ligado? Então, isso também é proibido Você não pode ficar pegando o veículo E atropelando os outros por aí Isso no RP é ban Você tomar ban do servidor já era Isso serve pra qualquer servidor de roleplay Agora você fala assim Eu posso atropelar e matar alguém? Você pode Se o cara estiver te assaltando O cara apontar a arma pra você E você tá numa velocidade Tipo Você tá com o carro em movimento O cara vem na sua frente Apontando a arma Você pode atropelar o cara Você tem essa opção Agora se você tá parado E o cara chega Apontando a arma pra você Você não pode acelerar o carro Senão o cara vai te matar Deu pra entender? Esse aqui é o básico também Deixa eu fazer aqui a parada Pegar não Tem que pegar a rota de novo aqui Ah, uma outra coisa Aproveitar aqui Você tá vendo o nome dos caras Aqui em cima? Você não pode chegar aqui pro carro Chegar aí, Matheus Tranquilão, mano? Não, jamais Você vai chegar e fazer isso aqui, ó E aí, irmão Tranquilo? Pode me Me dar uma dica De uma parada aqui rapidão, velho Beleza Aí o cara não me responde Aí eu já não tenho culpa, né? Aí eu já não tenho culpa O cara tá ali paradão Beleza Aí os caras estão meio imudo Aqui nesse servidor, né, mano? Caralho Ô, irmão Tranquilo? Deixa eu te perguntar aqui Onde é que fica a agência de emprego aqui, mano? Caralho Esse cara não tem microfone Aí é foda, mano Ô, irmão Ei Ô, irmão Ô, a mochila Ô, acho que eu ia dormir Que isso? Por que eu dormi, mano? Nossa, o meu personagem tá com sono Meu Deus do céu, velho Ô, irmão Você pode me informar Onde que fica um hotel mais próximo aqui? Ah, não tem como, rapaziada Tá vendo? Três caras Você fala com o cara O cara não responde Aí fica difícil, né, velho É um com microfone ruim Isso aí já é motivo de ban também Muita servidade de roleplay Aí fica difícil Mas é MTA, mano MTA tá no início ainda Tá tranquilo Vamos aqui Vamos continuar Vamos continuar Que eu não tô achando aqui Onde que é o hotel, não Agora a gente vai falar sobre o Power Game Power Game é praticamente aquilo Que eu tinha falado pra vocês De você pegar uma bike E tentar subir uma montanha Que não existe, cara É você, tipo O Power Game é você fazer algo Que não tem como Você fazer na vida real Como eu tava falando pra vocês Pegar uma bike E tentar subir uma montanha Em 90 graus Pegar um carro rebaixado E tentar subir uma montanha Essas coisas Pegar um Fusca Sei lá E tentar também subir uma montanha Essas coisas assim Que não tem como Você fazer na vida real Então isso é Power Game E também é motivo de ban Isso é motivo de ban Em todos os servidores de roleplay, cara Qualquer servidor de roleplay Isso é motivo de ban Agora, agora É a parte mais importante Que é o metagame, mano Ó Tem um cara armado aqui, mano Deixa eu passar aqui Tem, ó Metagame É o seguinte Metagame, cara É... Isso acontece muito comigo Porque eu faço vídeos, cara Então é o seguinte Metagame Se você ver Alguém que grava Tipo eu Eu gravo aqui no servidor Se você entrar no servidor E me ver E ficar Eu tô indo Isso é metagame, cara Porque Você tá pegando informações De fora do jogo Ou seja Você tá indo lá no YouTube Que não tem aqui no servidor Você vai lá me ver Aí depois você pega Essa informação Que você pegou no YouTube E vem aqui pro servidor E me chama pelo meu nome Sem fazer aquele RP Que eu tinha falado Tipo E aí, mano Tranquilo Qual que é o seu nome? Pá Então Isso é metagame Você pegar informação De fora do jogo E trazer pra dentro do jogo Igual por exemplo O cara tá fazendo live stream Eu não faço live stream Mas Quem faz live stream Aí você pega a informação Do cara tá fazendo live stream E ele tá tipo Sei lá Ele tá aqui Ele tá parado aqui Ele tá parado aqui Fazendo live stream E aí você vê na live Olha Ele tá bem ali Que que eu vou fazer Eu vou entrar E vou lá nele E vou matar ele Isso Isso é metagame Você pegou a informação Fora do jogo E trouxe pra dentro do jogo O que você tem que fazer É encontrar ele jogando E não é pra você chegar E falar Você faz live Eu tô vendo sua live Isso aí Se tem um admin perto Você tem uma ban na hora É ban permanente Demorou? Isso é metagame Metagame Eu vou deixar tudo Na descrição O que que é cada uma Das coisas Aí vocês pegam e lê Lê isso aí E bota na cabeça De vocês Beleza? Combate log Combate log É o seguinte Você está em uma Uma ação Tá em uma ação No banco Você tá em 5 E tem 5 PM Aí vamos supor Que os PM Mata todos os seus amigos Mata 4 E você fica sozinho Aí o que que vem Na sua cabeça? Ah não vou morrer não Vou perder minhas armas não Vou deslogar Aí você vai e desloga Isso é combate log Você toma ban Você não pode dar combate log É... Você sair de uma ação Deslogar Só porque Você tá em desvantagem Eu sei lá Por quê Você pega e desloga Pra ser o espertão Isso é combate log Você toma ban também Cara Qualquer servidor de RP Isso é considerado Combate log E você toma ban Você tem que fazer Prosseguir com a ação Aí vamos supor assim Eu tô entre 5 contra 1 Eu não quero pegar a polícia Você vai ter que ir no RP Tentar fugir da polícia Cara Você vai ter que tentar Fugir da polícia No RP Olha a entrega bem ali Então Você não pode sair Pegar e fechar o jogo Simplesmente do nada Demorou? Olha Tá chegando um carinha ali Será que a gente consegue fazer Ah não É aquele mesmo O cara lá Eu sei porque Ah mano Música Música é coisa chata Véio Não faz pra vocês Música É uma coisa que Não dá pra entender Por que tem música Em bicicleta Tem um servidor Também que eu vou te contar Botar música Em bicicleta É de doer Isso é uma das piores Coisas que tem Em uma MTA É esse negócio de música Atrapalha muito A roleplay E agora Uma coisa mais importante Que tem no roleplay É o amor à vida Amor à vida Amor à vida É o seguinte Vamos dar uma explicação Básica pra vocês Eu estou andando de bicicleta aqui De boa Tranquilão E tem um cara armado Igual eu estava lá naquela hora Tinha um cara armado No meio da rua Se aquele cara armado Aponta uma arma pra mim A minha reação é o que? Eu parar Lógico Vim aqui F2 Render É render na hora Não tem o que fazer Você tem que se render E o cara fazer o RP dele Tá ligado? Porque se você fizer isso aqui O cara fala assim Ah para Aí você vai fazer assim Ah aqui para o que Aqui não sei o que Começar a correr com a bike Ele vai meter bala em você Aí você tipo Não está tendo amor à sua vida É só porque Você sabe que se ele te matar Você vai renascer Aí você não tem amor à sua vida Beleza? Então Vamos explicar um pouquinho melhor O que você tem que fazer na ação É isso aqui cara O cara te render Você tem que fazer Como se fosse a vida real Você ia ter que parar também Você não vai continuar né Se um cara na sua vida real Está aí Para tornar para você Você vai fazer o que? Pegar uma bike e sair correndo? Não vai Você vai deixar A sua vida estar na mão dele Então Você tem que fazer a mesma coisa Aqui no jogo Você não tem que dar uma De super homem aqui não Lógico Eu estou falando para servidor roleplay Se você ficar jogando aqueles Servidor que você entra E só pega a arma e vai matando Aí o problema é seu Mas no RP Você tem que privar Sua vida Nossa cara Essas músicas chatas Você tem que Dar amor à sua vida Vou dar uma dica Um pouco melhor também Deixa eu ver aqui Só pensar uma rápida Uma dica rápida Que eu posso fazer É se você fazer Tipo Você faz seu personagem Vamos lá Você cria seu personagem Seu personagem é Felipe Augusto Sei lá Cria seu personagem Felipe Augusto Você tem que tratar Esse personagem Como se ele tivesse Uma vida única Então você tem que fazer As coisas Para ele não morrer Tipo Lógico Se o cara for a vida do crime Ele vai ter que Tentar ao máximo Não morrer Fazer coisas Como se ele não fosse morrer Para não dar uma De super herói Então É isso É a boa vida É a boa vida Igual você tem na sua vida Simples Eu estou aqui parado Na sua vida Você ia pegar isso aqui E dar um pulão Lá embaixo Você não ia fazer isso Agora aqui Os caras fazem Eles pegam isso aqui E dar um pulão Lá embaixo Sabe que não vai morrer Porque a física do jogo Não deixa Mas o certo É você prosseguir Pela estrada E chegar até chegar Lá embaixo Isso é a boa vida Demorou? Esse foi o básico Um básico Para vocês Para vocês Terem uma noção Do que é o roleplay Eu vou deixar tudo Na descrição Cada tópico Que eu falei Aqui com vocês Deem uma lida Deem uma olhada Se tiver uma dúvida Deixa nos comentários Se quiser que eu faço Mais vídeos Explicando algumas coisas Que provavelmente Eu esqueci Deixa nos comentários Também Demorou? Espero que vocês tenham gostado Não sei se eu vou jogar Nesse servidor aqui Parece ser bom Só que tem muita informação Na tela Eu odeio isso Parece que está tampando A tela toda Tudo Tudo Aí eu quero Se alguém souber Como é que tira Essa porcaria da tela Aí sim Eu posso até voltar E gravar no servidor Parece que tem muita coisa nova Beleza? Então deixa aquele likezão Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau